Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, a gente tá aqui nas obras do 135 Jardins para gravar mais um vídeo para vocês. Olha só pessoal, olha lá, 135 Jardins da consultora Silva Parker, empreendimento aqui de 40 pavimentos e 135 metros de altura, por isso o nome, 135 Jardins. Hoje pessoal, a gente vai ver aqui a concretagem do bloco principal de fundação, um bloco grande de concreto. Vamos acompanhar ali, o pessoal da consultora liberou para a gente entrar para filmar, por isso que a gente está de capacete, máscara aqui, a gente vai entrar na obra aí. Enquanto isso eu vou conversando com vocês, tá? Esse empreendimento aqui já apareceu no canal, hoje vai ser um vídeo rápido de acompanhamento de obra, então se você quiser ver os detalhes desse empreendimento, clica aqui no card e assiste o vídeo que eu fiz quando lançou esse prédio aqui. Hoje a gente vai só dar uma olhada ali no bloco de fundação, que eu sei que vocês gostam, tá? É um bloco grande aí, vamos acompanhar lá. Vou colocar a máscara aqui, a gente já entra ali, ó. Máscara colocada aí, se o som ficar abafado é por causa da máscara, tá pessoal? Quem está fazendo a concretagem hoje aqui, o pessoal da Concrebras, é a empresa da Itambé, né, de cimento. Para quem não se localizou aqui no vídeo, né, a gente está aqui na Avenida Brasil, aqui, ó, bem em frente aqui, o Passeio São Miguel ali, ó, pessoal, ó, lá está o sentido norte da cidade e a obra do 135 Jardim fica aqui, ó, esquina com a rua 3420, então uma localização bem legal, ó. O pessoal está fazendo a concretagem hoje aqui, então, como eu falei para vocês, desculpa aí se tiver barulho, tá, pessoal? Aqui, ó, caminhão de concreto, bomba-lança aqui, eles estão trabalhando com duas bomba-lança de concreto, ó, então tem uma bomba lá e a outra bomba aqui, descarregando dois caminhões ao mesmo tempo, tá? Às vezes, claro, pode ser que um caminhão não está aí, como é esse momento aqui, ó, o caminhão não está, mas eles estão trabalhando. Eles já estão no final da concretagem aqui, ó, já é de tarde, ó, por volta de quase quatro horas à tarde, a obra, ó, a concretagem começou aqui às sete horas da manhã, eu estou acompanhando aqui desde o início, inclusive, estou fazendo um vídeo para a construtora, né, na parte da minha produtora, aqui está o drone aqui, ó, daqui a pouco a gente já vai decolar ele de novo, é, então, além de fazer um vídeo claro para o canal, a gente vai fazer um vídeo para a construtora Silva Parker também. Aqui, pessoal, nessa maleta aqui, nesse computador, é feito o controle tecnológico de temperatura, estão vendo que sai um cano ali, ó, olha lá, e vai lá para dentro do bloco, lá, aquilo ali é um termômetro que mede a temperatura em três pontos diferentes do bloco, para controle de temperatura. O concreto, quando ele vai curando, né, pessoal, ele acaba esquentando, né, então, para ele, para você ter esse controle, como ele não pode esquentar muito, senão ele fissura, é colocar aqueles termômetros ali para você ter esse controle da temperatura do bloco. Olha aí o tamanho aí, ó. São em torno aí de mais ou menos 300, é, mais de 300 metros, 350 metros cúbicos de concreto, mais ou menos, e está sendo feito aqui, vai dar mais de 40 caminhões de concreto. Foi utilizado concreto alto adensável, né, no início, e depois é um concreto normal. Esse aí é o termômetro aí que eu falei para vocês, ó, que faz o controle de temperatura, que a partir de, né, depois de algumas horas de concretagem, a hora que o concreto começa a dar pega, ele começa a esquentar, então, isso aqui é feito, é feito o controle aí. Olha o tamanho aqui, pessoal, das barras aí, ó. Esse aqui é o pilar principal, né. Quando estava vazio aí esse bloco aqui, pessoal, sem o concreto, tinha em torno de 3 metros de profundidade aqui, então o pessoal caminhava aqui embaixo quando estava vazio. Vou colocar uma imagem aí que eu tenho de hoje cedo do pessoal caminhando aqui dentro do bloco. Agora já está quase terminando. Mais uns 10 caminhões aqui termina. Inclusive acabou de chegar mais um ali, ó. Aqui é a parte dos postos do elevador ali, ó, pessoal, ó. Então por isso que tem esse rebaixo aqui, porque fica dois elevadores ali e um elevador ali, ó. Olha só. Pilar aqui também. Já estão gostando? Gostaram de ver aí um bloco, mais um bloco de fundação? Que a gente acompanha aqui em Balneário. Olha o tamanho dele aqui, ó. Ele tem mais de 10 metros aqui, ó. De comprimento por 10 de largura aí. Bem legal, né. Vou colocar umas imagens aí agora, pessoal, de drone também. Para vocês verem lá do alto. E é um empreendimento legal aqui. Lembrando que o 135 Jardins já ganhou 5 prêmios, se eu não me engano, de design. Então é um empreendimento bem legal, né. Bem legal. Bonito, muito bonito, do arquiteto Rodrigo Kirk. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui umas imagens de drone para vocês. Curtam aí. Deixa o like, comentário e se inscreve no canal. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.